É isso aí pessoal, terça-feira 17 de junho de 2014, essa aqui é a igreja de Santo Antônio do Imbaré que fica aqui em frente à praia do Imbaré em Santos, olha só, uma terça-feira, uma manhã de sol, céu azul ali em frente temos as barraquinhas, na verdade são os quiosques, né? Antigamente eram os trailers que a gente chamava de CPE, que quer dizer Centro de Paqueras do Imbaré uma manhã bem calma de terça-feira e hoje dia de jogo da seleção Brasil e México na Copa do Mundo 2014 é isso aí, uma manhã tranquila e essa aqui é a ruazinha, Rua Padre Visconte tem um chão cimentado diferente aqui é isso aí gente, uma ótima terça-feira, um ótimo jogo da seleção pra quem assiste, pra quem curte e vamos que vamos, um grande abraço